Mas você percebe, ele prometeu pra um monte de gente que não ia votar, prometeu pra Jess também que não ia votar e tava lá organizando uma organização pra votar nela, mas ele não ia votar. Eu entendi isso também, sabia? Eu tava sentada aí com ela conversando. Eu não entendi isso, quando eu recebi a informação, quando eu recebi a informação que ele tinha prometido não votar nela por vingança, eu não entendi o x e o y não. É, mas ele que me propôs, eu vou votar na um, cada um votar em um. Pois é, mas pra você ver. Eu fiquei sem entender de verdade. Então, pra você ver. Eu tava sentada conversando com ela, dela, ah não, mas o Arthur prometeu não votar e me deu. É? É. Aí eu fiquei quieta, óbvio. Eu realmente não entendi. Aí quando ele foi me perguntar se eu tinha conversado com vocês, com o quarto lá, e aí eu falei que tinha e não ia rolar. Aí ele falou, ah, eu também desisti de votar na Natália, não vou votar na Natália porque tava mal. E aí eu falei, ah, eu também... Aí eu falei...